Sem o teu design, não faz sentido. O Masterglass está de volta! A quarta edição do concurso de design de embalagens de vidro organizado pela Vidrala. Tens já alguma ideia? Participa! Tu ou a tua equipa podem ganhar uma viagem ao Salão do Móvel de Milão. Referência internacional do design, inovação, decoração e criatividade. Inscreve-te em masterglass.vidrala.com e apresenta o teu projeto antes do dia 15 de junho de 2019. Estamos à tua espera!